O primeiro torneio é o Autorama. Brisa, o que é Autorama? Eu vou explicar o que é Autorama porque provavelmente a geração mais nova não sabe o que é. A minha geração, por exemplo, alguns eu acredito que não saibam o que é. Eu peguei o final do Autorama, talvez as gerações anteriores a mim que tenham uma visão mais clara do que é o Autorama. O Autorama é o seguinte. Eu vou adistar no Google. No Google. O Google é o nosso guia. Autorama. O Autorama. O Autorama é essa pista aqui de... Como se fosse uma pista de Fórmula 1 que você coloca um carrinho. Por exemplo, cadê o fotinho do carrinho? Tinha uma foto melhor. Tipo esses carrinhos aqui. Vamos abrir, ó. Cadê o carrinho? É tipo esse carrinho daqui. E aí esse carrinho ele fica em cima de um trilho. E aí basicamente como se fosse um carrinho misturado com um trem. Que o trem segue o trilho e o carrinho também segue esse trilho. Então você faz ali um carrinho pensando no aspecto de aerodinâmica, de centro de massa, de peso, todos os aspectos. E monta ele e coloca nessa pistazinha, nesse trilho. E aí você vai apertar um lutão e aí ele vai correndo ali e aí ganha quem for mais rápido. E aí, por que eu coloquei essa opção como um torneio? Porque eu já fiz um torneio na minha escola de Autorama. O que eu queria fazer? Eu queria que os meus alunos começassem a praticar um pouco mais da parte mecânica. Fizesse uma competição puramente mecânica. E aí pensando numa competição puramente mecânica, que eles poderiam, por exemplo, utilizar engrenagens. Aí eu pensei na Autorama. Nunca tinha visto uma competição, um torneio de Autorama em Lego. No caso eu fiz essa competição em Lego. Nunca tinha visto. Mas falei, cara, eu vou tentar fazer. Então o que eu fiz? Eu resolvi um modelozinho pra ver se a teoria batia, como que eu tava pensando. Na minha cabeça fazia sentido. Eu falei, cara, se eu construir assim, eu acho que eles vão conseguir reproduzir e vai funcionar. E aí eu fiz uns testes, avaliei, funcionou. E aí eu ensinei os meus alunos a fazerem o mesmo. E aí eu vou aqui, ó. Na minha pastazinha. Cadê? Cadê? Aulas, torneios, Autorama. Ó. Aqui são vídeos do Autorama em si. Vamos ver se a gente consegue mostrar bonitinho, ó. Ó. Esse aqui é o Autorama. Então o que eu fiz? O que eu fiz? Eu montei um trilho em Lego. Poderia ser maior que esse. Poderia ter um tamanho maior. No caso, o espaço que eu tinha era um espaço mais reto. Então eu fiz um espaço com algumas curvezinhas. E depois muita reta. E aí o robô, ele tinha que seguir esse trilho. Se ele saísse do trilho, ele perdia o tempo. Não computabilizava o tempo. E ganhava o robô mais rápido. Então eu ensinei para os alunos como é que eles poderiam fazer o sistema de direção do robô. Porque nesse caso, o robô tinha que ter um sistema de direção para virar. E ele tinha que virar de maneira automática. Quase, praticamente mecânica totalmente. No fundo é mecânico. Porque se fosse de programação, você teria que programar ali para ele virar. E no caso, eu não queria colocar nenhuma linha nele. Eu queria realmente que fosse uma competição puramente mecânica. Que a garotada não mexesse nada de programação para realmente focar na parte mecânica. E conseguir praticar conceitos de aerodinâmica, centro de massa, engrenagem e todos os aspectos. Então aqui, é o primeiro vídeo. Então você vê que ele vê o robô funcionando. Então ele colocou duas rodas aqui atrás. Duas rodas aqui atrás, grandes. E esse sistema aqui foi o sistema de direção que fazia ele virar. Então vamos mostrar também o outro vídeo. Vamos ver o outro robô. Ó, esse robôzinho foi um pouco mais devagar. Dá uma travadinha. No caso, o centro de massa dele está muito atrás. Então ele fica prejudicado por isso. E o sistema de direção dele ficou um pouco duro. Por isso que ele não funcionou tão bem. Mas, conseguiu completar. Mostrar de novo. Pronto do modelo. Esse aqui vai estar um pouquinho mais rápido. Também está travando. É aquele mesmo do anterior. Aqui deu uma travada grande. Vamos ver o próximo. Esse aqui está bem rápido. Deu uma... Ó, às vezes dá errado. Ó, aqui ele não conseguiu completar o tempo. Foi, caiu, quebrou. Já era. Perdeu a tomada de tempo. Nessa próxima, acho que ele vai completar. E eu acho que esse é o último. Ah, esse é o último. Ó, aqui nesse caso ele colocou também muito peso aqui na frente. Por quê? Porque o robô dele estava empinando. Empinando para frente. Porque ele colocou o EV3 muito atrás. Então ele colocou vários pezinhos aqui. Para tentar compensar o robô. E o robô não despercar para trás. Como foi aquele outro robô. Que despercou para trás. Que eu acho que era até isso. Então, a primeira competição que você pode fazer. É o Autorama. Eu nunca vi ninguém fazendo Autorama de Lego. E aí eu decidi fazer. Porque eu gosto do Autorama. O Autorama real, né. Aqui dessa época. Lembra a época que eu ia nas casas de festa. E tinha o Autorama lá. Adorava brincar com o Autorama. E aí eu decidi. Criar essa competição de Autorama com os meus alunos. Para eles conseguirem praticar esse aspecto de. Aerodinâmica. Engrenagem. Centro de massa. E curtir ali a competição. Então essa é uma competição um pouco diferente do que eu estava acostumado. Abertura. 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 Abertura.